O ArcLine XP 2023 introduz agora uma nova ferramenta que facilita a edição de escadas para as colocadas exatamente conforme nós pretendemos com as dimensões pretendidas. Isso é feito na própria planta, utilizando as ferramentas que eu vou já explicar de seguida. Em primeiro lugar, eu vou desenhar uma escada com dois lances, portanto que se é um bocadinho mais complexa do que o habitual e vamos adicioná-la ao nosso projeto. Portanto, eu tenho aqui um piso, eu vou querer ver o piso que está sobre este que aqui está para conseguir perceber de onde é que começa a escada e onde é que ela acaba. Portanto, vou aqui ao gestor de pisos e vou tornar o piso seguinte, que é o piso zero, visível. Portanto, só tenho que clicar aqui onde diz OFF e colocar então este piso visível. faço OK e então a partir do piso de baixo eu já consigo ver o piso de cima. Eu vou tomar algumas decisões que vão tornar esta escada ligeiramente diferente da original, portanto, porque foi desenhada a duas dimensões. Em todo o caso, vamos utilizar a escada na mesma, portanto a escada vai ficar exatamente no sítio onde estava. Então, vamos começar por vir aqui ao menu escada, vou selecionar a escada, vou querer criar uma escada em U, seleciono aqui e vou começar desde este ponto, ao invés de começar dali, portanto, começo deste ponto aqui, vou definir o meu patamar, aqui um bocadinho alcalhas até aqui e agora também alcalhas até aqui e aqui vou usar o mesmo alinhamento, portanto, a escada começa e acaba no mesmo alinhamento. Portanto, reparem que temos aqui desde logo várias coisas, portanto, desde logo a bomba não está no devido lugar, portanto, temos algumas coisas que vamos ter que corrigir. E como é que eu posso corrigir isso? Utilizando estas setinhas novas que não existiam na versão 2022 e que me vão permitir então ajustar a escada, a largura de cada um dos lanços, a bomba da própria escada, etc. Portanto, eu vou começar então aqui por este lado, portanto, vou buscar esta seta e vou trazê-la para este alinhamento, portanto, a escada ficou o primeiro lance mais estreito e este ponto vou trazê-lo até aqui, vou manter aqui, depois vejo o ajuste conforme posso fazer, posso fazer aqui um offset daqui para aqui se eu assim o desejar, portanto, mas aí estou a interferir com a própria escada. Vou aqui esta largura trazê-lo para aqui e o outro lance ficou logo automaticamente corrigido, vou só agora trazer este alinhamento também para aqui porque ele, entretanto, saiu ali do lugar. Portanto, temos tudo colocado no devido lugar, agora sim é que podemos editar a própria escada, portanto, vamos aqui às propriedades, vou dizer que ele vai buscar a altura original do piso, portanto, que é de 3 metros e agora vamos aqui editar os lances, portanto, eu vou querer 8 degraus, portanto, em cada um dos lances, portanto, vou ter que desbloquear aqui estas dimensões para ele me permitir fazer estas alterações, portanto, vou aqui colocar 8 mais 8, portanto, ficamos com 16 degraus de 18,75, portanto, parece-me razoável, faço ok e então temos aqui a nossa escada já colocada no devido lugar, pés embora haja aqui coisas que eu queira corrigir, portanto, e vou querer fazê-lo já, vou aqui corrigir esta bomba, vou colocá-la aqui, este ponto vou passá-la outra vez para ali, não sei se conseguem ver aqui a escada, agora vou mover a escada para o ponto seguinte, portanto, eu tenho que mover a escada para a colocar no piso 0, que é aqui que ela pertence e vou deslocá-la duas vezes, vão já ver, vou carregar aqui na seta para cima, vou movê-la para baixo 1.5, não é, porque ele está no entrepiso e vou movê-la também para cima 0,1 porque estou a contar com a espessura do acabamento do pavimento, portanto, reparem, ela aqui está e não está conforme eu pretendia, conforme se pode averiguar, vamos aumentar aqui ligeiramente a bomba da escada, cá está ela, e agora parece-me que está tudo no devido lugar, portanto, o que eu posso fazer agora a partir daqui é, por exemplo, aumentar o patamar, trazê-lo aqui para este lado, para ele abarcar todo este espaço que aqui está, não é, o ideal neste caso, esta escada, seria fazer duas escadas independentes, portanto, uma para o primeiro lance e outra para o segundo, portanto, para não termos ali aquela ligação que ali estava e agora temos aqui outras correções a fazer, normalmente, maiormente aqui a questão desta laje que está demasiado grande, portanto, trazê-la um bocadinho mais para a frente, portanto, temos aqui ainda muito trabalho para concluir, também podemos, na própria escada, nas propriedades da escada, recortar as paredes que estão por debaixo, vamos só ver onde é que isso é feito, é aqui, corto as paredes, vamos cortar as paredes no próprio piso, faço ok, vamos aqui fazer um refresh, aqui está, portanto, aqui já conseguimos passar, não conseguimos passar nesta laje, vamos ter que a corrigir depois no outro piso, portanto, isto aqui são agora situações de pormenor que temos que a cautelar e que vamos, com certeza, agora a pouco e pouco fazer e colocar no devido lugar. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi, não se esqueçam de colocar um goste no final deste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWK e de outros programas que comercializamos na Ibercard. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.